Fala galera, Marte da Aérea, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Lembrando, Platina, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like, que já sabe, se você não deixar o like no vídeo, ó, vai acordar na praia, né Platina? Só tem um Platina aqui, ó. Falou em Platina e tá aqui. Oi Platina, surpresa, libera... Oxi, libera a traseira, tomou 24, tomou 21, 24, ver o do céu, tomou 27. Bem Platina, isso, puxa, vai, tomou 17, 15, meu Deus, só tomou 15, tomou 16, 7, mas aí morreu a bota, Platina, respeito, alfa, bem. Isso Platinovus, usa o reviver Platinovus, confia em você mesmo Platina, acredite em você, usa o reviver, você vai conseguir me matar Platina, vamos, usa o reviver, bem. Ah, desisto, tome, e morreu a bota, Platina, respeito, alfa, bem. Às vezes eu fico esperando assim um pouquinho, galera, porque vai que o cara usa o reviver, né? Aí já, quando você usa o reviver, galera, você dificilmente você nasce com a arma na mão, vamos ver, geralmente quando você usa o reviver assim que você tá na trocação de PVP, você fica bugado, né, galera, com a arma bugada, vê, você não consegue atirar esse tipo de coisa, ó, chegou mais gente aqui, galera, foi chamar os amiguinhos dele, ó, ó, um, dois, eita, nossa senhora, deixa eu usar o planador aqui, vamos voar, tem voa igual a casa dela, não sei se ela voa, mas sei que ela pula, né, pula, ela pula, opa, ó, ela já me vira, já, galera, ixi, já tomei dano, cadê eles? Ih, galera, chegou mais, não tem três ali, e um deles tá de uso. Mas de uso eu consigo matar o cara de boa, galera, com a SBG, o problema é que eu não posso chegar muito perto, né, galera, tem que ficar bem longe. Aí o cara de uso é como se ele não tivesse arma nenhuma, né, como se ele tivesse pelado. Como eles voltaram aqui, galera, então provavelmente deve ter pegado o botebom da base, né, roupa de ferro, famas, usos, os que tiver, né. Não, tem três, galera, três mesmo. Tem uma ali que tá de uso, então eu não posso chegar perto. Só que de longe são dois contra eu, né, galera, e é complicado. Deixa eu posar aqui, ó. Eu não entendo por que aqui fica de noite, galera, quando você posa, ó. É quando você sai um pouquinho pra frente ali, ou então quando você voa aqui, fica clarinho de novo. Não sei por que acontece isso. Ó, se eu dar, mas já tão avisando na rodada de guerra ali, ó, PVP na Bill. Aí vem e fala que é PVP na Bill, aí do nada aparece uns três, quatro hacks aqui, né. Aí, já ficou de dia de novo, ó. Bem esquecido, é bug, né, last day bug, né, bem. Vamos sair daqui, galera, vamos vazar aqui, bom. Acelera, pertinócio. Perna pra quem tem. Aí, galera, eu fiz de conta que tava indo lá pra trás, ó. Aí eles correram pra lá, né. Eu acho que nenhum deles tem planador. Se tinha também, não tinha combustível, né, porque não voaram. Aí eu voltei na base, galera. Eu guardei o loot e voltei aqui com a minha uso, né. Agora eu vou procurar os pertinócios, né, tropa. Se tiver aqui, agora é uso contra uso, né. Dizem pertinho, galera, a SMG não presta, né. Mas a usa faz arregaço de perna, galera. Só que também você tem que tá colado no cara, né, tropa. Cadê o outro? Não sei se eles vieram aqui fazer cartão. Geralmente esses caras... Ih, meu Deus, tem até um boot aqui, ó. Tá o lag. Vou pegar o cartãozinho de eu lá também. Aproveitar pra fazer cartão, já que eles não estão aqui. Geralmente, galera, que tem... Quando os patrocinadores vêm fazer cartão, o que que eles fazem? Se tiver três, vai os três lá dentro da sala de cartão. Se vai atirar o resistor, fica os três presos lá. Mas vocês perdem da liberação. Geralmente, só um da liberação, né. Mas só que daí você vai lá, coloca o cabo rapidinho. A intenção dele é querer sair, né, galera. Então ele vai querer sair. Você vai dar de cara com eles, né. Aí ele vai tomar aquele susto. Ele não sabe quanto de resistor que você colocou. E você vai estar com medo, né, galera. Então a intenção dele vai ser sempre sair. Ele nunca vai querer trocar pro bebê. Então ele vai estar sempre querendo correr. E numa dessa, você vai só nas costas do patinoso, né. Aí puxa pra nuca. Puxa pra testa, na cabeça do patinoso, vai só na nuca. E é pai, buf. Tchau, obrigado. Venha, deita igual bosta. Essa é a pior caixa de arma que eu já vi na minha vida. Meu pai amado. O que tem aqui? Opa, tá respawnando, ó. Mas não tem caixa de estrela. Não tem adianta fazer não, galera. Não tem caixa de estrela. Não adianta, galera. Sala roxa, se não tiver caixa de estrela, não adianta fazer, troco. A caixa de estrela só vem porcaria. Ainda mais é um risco, né, galera. Você vai correr. Melhor que você gastar um cartão roxo. Que não é nada fácil pra você conseguir, né. Ainda mais nesse tempo agora que tá cheio de hack. Aí também, galera, falando em hack, troco. Como eu sempre falo pra vocês, galera. Entra no servidor hoje mesmo que já reportei três hacks, ó. Que eu nem tava no servidor, né, galera. Foi hack que tava lá no Facebook, né. Que muita gente comentou lá, postou a... Vídeo, print, essas coisas de ID pra poder reportar, galera. Então eu entrei no jogo que a primeira coisa que eu fiz. Fui lá, copiei o ID que tava lá no Facebook. Corri aqui e já reportei. E tem muita gente, galera. Tem muita gente que tomou o famoso, tá. Muita gente que eu sei que usa hack aí. Que tomou o famoso, galera. Às vezes a pessoa tá jogando de novo. Mas é por ser o celular, galera. Tem dois chips, né. Geralmente o celular tem dois chips. O Lester, galera, eles banem o IP do celular também, tá. Então a galera, o cara que usa hack não consegue jogar de novo no mesmo celular, galera. A não ser que esse seja dois chips. Porém, daí ele não consegue mais usar hack, né, galera. Então ele vai... Quer dizer, não consegue logar na mesma conta, troco. Porque aquela conta dele tomou ban, né. Então se o celular dele tem dois chips, ele vai conseguir usar hack duas vezes. Se você ficar reportando pra Tinozzi, uma hora ele vai tomar ban. Se ele tiver outro celular, uma hora ele vai tomar ban. Então uma hora ele vai ficar sem celular pra jogar e não vai mais poder jogar. Então uma hora o preço sempre chega, né, galera. Sempre você vai pagar pelos seus erros, tá. Então você entra no servidor aqui, galera. Não custa nada. Vai lá, ó. Cinco segundinhos. Reporta o desgramado do hack. A verdade é muita gente que pensa. Ah, mas o hack não tá sendo banido. Mas por que que fala isso? Porque não aparece notificação, né, galera. Antigamente aparecia, tá. Hoje em dia não aparece mais. Por que que não aparece, galera? Porque agora eles estão colocando a lista de quem tomou ban. Lá no Facebook oficial do Lash, tá. Eles não estão mais mandando aquelas mensagens ali pra cada um no jogo, galera. Pra quem não sabe, é por isso que eles não estão mais mandando esses e-mails, tá, galera. Essas mensagens lá no jogo. De quem foi banido. Às vezes eles mandam ainda, tá, Broca. Às vezes. Mas a maioria das vezes não mandam, não. Eles colocam a lista de quem tomou ban lá no Lash. Se vocês verem lá, galera, no Lash, lá no Facebook. Se vocês verem lá no Facebook, galera, foi quase cinco mil pessoas que tomou ban de uma vez só. Então é muita gente, galera. E tá tomando ban. Até eu, né, Trop. Em outros vídeos passados, eu sempre falava pra vocês que Rack não toma ban, não toma ban. Por quê? Porque o Rack aparecia pra mim a mensagem que o Rack tinha tomado ban. Do nada, eu entrava no servidor e tava lá o mesmo cara de novo. Só que eu não olhava a conta, né, galera. Geralmente não era outra conta, tá. O cara criava outra conta. Com um nome parecido ali, né. Então eu pensava que era o mesmo cara, né, galera. E na verdade, não. Então dá pra você saber que o cara tá tomando ban sim, galera. Ó os Bulls chamando o Rack pra jogar. Ó, o Rack acabou de entrar também, ó. Vamos ver quem que é. Ó aí, ó. Os caras tem nem vergonha na cara, uns fins de carreira desses, troco. Mas uma hora o ban chega, né, Ben. Então, Pratinosos, quem entrou no jogo, vai lá, ó. Cinco segundinho, reporta e pronto. Uma hora vai tomar ban, tá, galera. Pode esfriar a cabeça, uma hora a gente vai fazer esse joguinho e ficar bom de novo. O problema é esses bugs, né, galera. Esses lag do caramba que dá aí, né. Esse aí é meio complicado. Vai pegar um motocinho aqui, galera. A gente achou essa moto aqui perto da nossa base, tava abandonada, né. Então a gente tem que... A gente vai usar ela, galera, porque ela tá quase explodindo, né. Senão a gente não usa. É perigoso, galera, você usar carro dos outros assim. Por quê? Principalmente pra quem tá fazendo sala de cartão, né. Porque você chega no local, galera. Pra quem é dono da moto, mostra pra essa pessoa no mapa, tá. Fica um branquinho. Ó, aqui tá cheio a sala, vamos fazer. Eita, meu Deus do céu. Vai lá, Pratinosos, vai colocar o cartão. Vou pegar essa caixa. Meu pai amado, olha isso, galera. Imagina trocando PVP, galera. Imagina um drop cair aqui em banho de campo. Como é que não fica, galera? Opa, ó, formulazinha. Ah, em forma da janela de titânio. Nunca vi ninguém usar essa janela. Eu acho que ninguém nunca vai usar, né. Não serve pra nada. Vamos fazer a sala aqui só esperando colocar o cabo lá, Prato. Ó, já colocou, beleza. Quem confia, galera, vai vir 5C4. Não, vai vir 30C4, galera. Nossa Senhora, vai, já era. Pode quitar todo mundo do servidor, já era. Vamos raidar todo mundo agora. Uma 12 dessa? Acabou. Já era, galera. O servidor é nosso. Imagina, 5 salas roxas que nós fizemos agora a seguida aqui. Conseguimos pegar uma 12 e uma sniper daquela fraca? Ah, mas pode quitar do servidor, já era. O servidor é nosso, bem. Vamos raidar todo mundo, vamos matar todo mundo agora. Acabou-se. Porcaria de sala, viu, galera. Vamos tentar fazer mais umas duas aqui, Tropas. Não, não adianta. Início do servidor assim, galera. Não adianta fazer cartão, Tropa. É só perda de tempo. Você tem que esperar, pelo menos, virar a fama, galera. Quando aparecer a fama lá na máquina de venda, na máquina de venda lá da Trade Zone, aí é a hora de você começar a fazer cartão, galera. Porque aí você vai começar a achar a M4, vai começar a achar a arma boa. Opa, aí já começou a pegar fogo a moto. Ah, vim, Maria. Acelera, velho. Acelera, acelera, acelera. Depois, na volta já explode essa moto. Vou adiantar o combustível dela. Ah, cuidado no repórter. Não, só tem... É, tem uns caras aqui no repórter, mas não sei se tá aqui não, galera. Eu acho que não. Batendo, você tá aí, Pritinovski? Ih, lá vem os boots. Tome. Tome. Acho que não tem ninguém não, galera. Se tiver, tem alguém dentro da sala, né, Tropa? Tem muita gente no repórter aqui. Mas tem uma base ali em frente também. Olha o gordão. Ah, coxinha! Confundiu eu com o pastel, galera. Certeza. Ele explodiu por quê? Porque ele pensou que eu era um pastel, né, galera? Ele veio comendo o gordão, né? Vai o pastel, o pastel. Aí, viu que não era um pastel, era um platina. Ah, não é um pastel. Também não quero mais viver. Aí, vai e se explode. Platina, tem alguém aí, Pritinovski? Meu Deus, Pritinovski. Galera, outra dica pra vocês, tá? Quando você vai fazer cartão, principalmente aqui, ó. Ali eu falei pro Platino. Platino não atira não, pelo amor de Deus. Porque tava cheio de gente no repórter, galera. Então, se você atira aqui dentro, os caras vêm correndo, Tropa. Os caras têm a base aqui em frente. Então, se você faz barulho de tiro aqui, os caras vêm, mas que vêm no 12. Pra poder trocar pvp, galera. Pra poder te matar e pegar seu loot, né? Então, tem que tomar muito cuidado, Tropa. Eu vou triturar tudo isso aqui. Não vou pegar nada. Agora, tem que tomar muito cuidado na hora de sair aqui. Pra quem sai, galera, sempre fica em desvantagem. Porque aqui é subida, ó. Platina, tem alguém aí fora, Pritinovski? Ah, tem ninguém não, galera. Vamos quebrar essa moto aqui, eu não tiro também. Olha que leve. Toma. 151. Caraca. Ela tira bastante dano até essa arma aqui, galera. Não deu pra pegar o combustível. É, tô triturando todas as coisas aqui, galera. Peguei o peitoral de ferro que a gente não tinha ainda. Já fabricou uma mesa aqui também, ó. Já vou aprender ela agora aqui, Tropa. Não vou ficar perdendo tempo não, galera. Porque pode ser que a gente morre por aí, né? Tá cheio de hack. Então, o que a gente vai fazer? Já vou prender logo o peitoral. Pelo menos, se a gente morrer o peitoral que a gente precisa, né, galera? É uma coisa que a gente precisa. E ela vai ficar salva, né? Vai ficar prendido. Vou colocar uma fundação aqui só pra proteger a gente. Demora um pouquinho até fabricar. A gente vai fazer cartão ali na Harbro também, né, galera? Pode ser que a gente ache alguma coisa boa lá. Então, eu já vou deixar essa mesa aqui. Se tiver alguma coisa boa lá, a gente volta aqui, aprende também. E aí, daqui a gente pega essa rampa aí, aproveita ela e já vai pra base. Ó, ficou pronta. Cadê, cadê, cadê? É isso aí. Pronto, o peitoral de ferro já tá prendido e tá guardado. Não tem mais perigo. Pode morrer que tá salvo, né? Vamos aí na Harbro agora, galera. Rapidinho. A gente tá faltando o capacete também, galera. Capacete e a bota. A gente tem só a perneda, na verdade, né? Falta capacete e falta bota pra gente aprender. Então, se você achar alguma dessas ali na sala azul ou na sala roxa, a gente já passa por aqui de novo, que é caminho da base. Passa por aqui e aprende daí e vamos pra base. Dá uma olhada no report aqui, né, galera? É, tem um dos hackers aí no report. Tem um cartão roxo aqui dentro, galera. Aqui é sala azul. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Parece que eu vi alguém correndo. Não, não tem ninguém, não. Opa, cartãozinho roxo. Beleza. Meu Deus do céu. Sua porcaria. Opa, capacete. Boa. É, galera. Capacete de ferro. Pronto. Já vamos chegar a passar ali de novo. Vamos aprender de novo. Na mesma mesa. Se morrer, pelo menos a fórmula tá aprendida, né, galera? Tá salva. Vou triturar essas coisas aqui agora. Vou pegar as 600 peças, né, galera? Que precisa. Aí eu trituro até a engrenagem que a gente tá precisando, mas eu vou triturar também só pra poder aprender o capacete. E a engrenagem a gente acha fácil, né, galera? Já o capacete não. Olha isso. A sala... Ah, a perneira. A perneira nós já temos. Uma sala azul, velho, coisa melhor do que a sala roxa, galera. Tem boas, não prendesse? Mas faquinha. Quem que vai querer... Vai fazer o que com essa parte aqui, meu Deus? Vai triturar e dá 30 peças, é? É peça, né? Vamos lá, galera. Passa lá de novo pra aprender esse capacete. E aí vamos embora pra base. Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui!